11, no versículo 1, olha que o Hebreu, ele é o autor dos Hebreus, registra aqui no capítulo 11, no versículo 1 Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a correcção dos fatos que ainda não vêem, amém? Pai, bendito, agradecemos ao Senhor por esta palavra, a mesma palavra que criou os céus e a terra, a mesma palavra que criou tudo o que existe a mesma palavra que sustenta todas as coisas e a mesma palavra que um dia daremos contas a Ti Pai, fala nos nossos corações, que esta mesma palavra que formou todas as coisas, possa formar cada dia mais o caráter de Cristo nas nossas vidas e que pela fé possamos caminhar da mesma forma que os nossos antepassados, os nossos patriarcas, os heróis da fé os homens que fizeram com que esta palavra chegasse até nós, também possamos ser instrumentos do Senhor para que esta palavra possa chegar à próxima geração, se o Senhor não forrar Esta é a nossa geração, em nome de Jesus, amém A expressão da fé que agrada a Deus Eu quero que você pense nessa noite, por alguns minutos Como você tem expressado a sua fé? Será que a sua fé tem agradado a Deus? Será que a sua fé é uma rei bíblica? Será que Deus aprova a sua fé? Será que Deus está agradando da forma que você expressa aquilo que você crê, aquilo que você diga? Então, eu quero que você desse comigo e para mim poder fazer isso eu quero listar aqui, por alguns minutos quatro homens que tiveram expressado a sua fé dentro do significado do nome deles e de como eles expressaram a fé e o jeito que Deus recebeu a fé daqueles homens da mesma forma que você expressa a sua fé daquilo que você é você pode entender também se Deus vai aceitar ou não a sua fé ou a expressão daquilo que você está fazendo porque quando nós fazemos para as pessoas ou no intuito de receber algo das pessoas vem do exterior mas Deus ele olha o seu interior daquilo que você está fazendo com a sua vida ou aliás com a sua fé eu quero começar aqui na palavra de Deus falando respeito da fé de Abel se você for levar a palavra Abel significa vaidade solta solta simplesmente se fingir isso observe bem o texto que nos diz no versículo 4 que pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim pelo qual obter e testemunho de ser justo entenda a aprovação de Deus quanto as suas ofertas por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala eu quero que você entenda a respeito de Abel quando você já vai pensando com Abel você vai lembrar da vaidade de que seu nome diz que a vida é uma vaidade a vida é um sopro a vida é uma odebrina como diz Moisés no Salmo 90 eu quero que você entenda que a vida que Deus te deu é um sopro ela passa assim no estado direito Abel morreu muito jovem mas ele fez a diferença ele cumpriu o mesmo sendo assassinado pelo seu irmão mesmo o mesmo sendo o sonho uma vida interrompida ele conseguiu fazer a diferença no bom dos dias que ele viveu porque o texto diz a respeito da sua vida do seu sacrifício ele fez um excelente sacrifício quando Abel ofereceu aquele animal aquele cordeiro ele entendia que através das boas obras dele ele nunca alcançaria agradar o Senhor ele nunca conseguiria ser justificado diante de Deus mas quando ele oferece um cordeiro um animalzinho ou outro ele entende que através da morte de um inocente o culpado seria salvo o culpado seria perdoado o culpado seria resgatado quando Karel quando Abel faz aquele sacrifício em holocausto do Senhor ele estava mostrando a respeito de Jesus que viria ao mundo que o inocente morreria no lugar do culpado porque o filho do homem viria buscar e salvar o que se havia perdido Abel entendia que ele pela força própria dele ele nunca ia conseguir agradar a Deus então ele precisava de sacrificar um animal da mesma forma Jesus precisou de morrer na cruz do Calvário para nos justificar para a gente ter comunhão com Deus para a gente voltar para Deus para que Deus pudesse ter um espaço com Deus e Deus aceitar o nosso mundo entenda que você entenda que Abel é uma vaidade é um sopro é alguém que ofereceu na sua fé um excelente sacrifício ele obteve testemunho através de oferecer esse excelente sacrifício o texto diz que ele obteve um testemunho de ser justo é o que nós estudamos agora um pouco da escola bíblica dominical Cristo quando morreu na cruz através da morte dele Deus nos declarou justos nós cremos em Cristo nós não somos mais culpados pelos nossos pecados porque Cristo na cruz ele tomou a nossa culpa o castigo que a gente merecia foi sobre ele na cruz do Calvário e por apel através pela fé tudo isso foi pela fé que ele fez através desse sacrifício já contando o Messias que viria promover o nosso lugar ele obteve o testemunho de ser justo através daquela morte daquele animalzinho ele obteve o testemunho diante de Deus de ser justificado diante de Deus e ter comunhão com Deus mesmo que Adão e Eva não tinham comunhão com Deus você não vem mais em lugar do mal Adão e Eva prestando culto a Deus mas você vê o segundo filho deles Adão obter um testemunho de ser justo e o texto mostra com bastante clareza que ele obteve a aprovação de Deus pela sua oferta Deus Deus aprovou a oferta quando você vai em Gênesis você vai observar algo lindo a respeito de Abel porque Abel ele ele é não tem muita coisa a respeito dele mas as coisas mínimas que ele mostra é de alguém que conseguiu agradar a Deus é alguém que conseguiu ouvir a testemunha é alguém que conseguiu através da fé obter a aprovação de Deus eu quero que você entenda nessa noite como você tem se passada a sua fé Abel sendo simplificado de um sopro de uma vida tão curta eu quero que você entenda como eu coloquei a sua família que talvez a sua vida será mais suprida do que você sabe o que é isso talvez no mim que ganhe você já está debaixo do chão a vida nossa você não você não sonha estava falando como vai ser acordado em mim como a vida da gente é você nem imagina irmãos eu entendo que a vida era um milagre de Deus você ainda fica aqui só porque Deus percebeu a sua vida se não você já está debaixo do chão no mundo então aproveite a sua vida se puder está conversando bem ontem duas vezes antes de falar dares uma carreira sinceramente eu acho que o senhor é carreteiro me desculpa tem uns carreteiros parece que eles não tem banho fila de 15 carretas faltava mais três carretas se eu não arreta tampouco apresenta uma série mostra a carinha quando eu vi que era um motoqueiro jogou da frente dá de frente comigo Deus sofre de 60 km foi a luta de tirar ela passou na carreira de sangue em branco eu falei então o cabo passou até a repita quase a gente estava com o senhor agora por um pouco você entende como a vida é chegando em partida lá outro apressadinho e logo eu vi que era um motoqueiro entrou de uma vez na carreira eu consegui jogar o encostamento mas dele eu não consegui foi tão rápido ele já mostrou a carinha e chegou de frente comigo eu falei mas a gente tem que dividir agora ele passou revelando as carreiras do meu e eu ainda passando esteregar o encostamento quando eu tenho um moto não pode o que eu quero que você entenda que a sua vida é um soco rapaz falou no viado tudo bem talvez quando você estiver vai bater em força e você vai morrer você vai escorregar da sua cama e bater a sua cabeça na ponta do baú e adeus você entende a vida eu sou a qualquer momento adeus já estou esquecendo eu não vou dar muito vontade de avião tá bom você vai cair você vai na pele vai morrer todos morrem não tem jeito então tenha isso o importante é que nesse tempo nessa trajetão ali que você reconcilia com Deus através de Abel o dentro de Jesus morreu em seu lugar e só através da morte dele através do sacrifício daquele animal que Abel apresentava a Deus é que nós seríamos justificados através do Cordeiro de Deus quando João Batista encontrou com Jesus ele disse o seguinte João 29 eis Cordeiro de Deus que tira o pecado se você quer receber perdão de seus pecados e ir para o céu e fazer a diferença com a vida que Deus te deu arrependa de seus pecados crê em Jesus como seu eterno Senhor e Salvador crê no sacrifício dele ali na luz do covalho segunda pessoa a fé de Abel então você entende que a fé de Abel foi a fé do sacrifício do excelente sacrifício simbolizando o sacrifício de Jesus que viria na luz do covalho Abel agora vindo de Enoque o Enoque o significado do nome dele fala dedicado alguém que faz total dedicação a palavra Enoque significa dedicado consagrado o Ebaio traz a ideia não somente um homem dedicado mas um homem consagrado a Deus olha o que diz aqui em alguns em capítulo 5 pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte não foi achado porque Deus o trasladara pois antes de ser a sua trasladação obteve o testemunho de ter agradado a Deus pelo fato de sem fé nem possível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe se torna o adoador do que o amém irmãos Enoque dedicado e consagrado alguém que eles falam do Brasil aqui alguém que foi trasladado é terrível né gente as pessoas são pelas ilegais no país e são trasladadas você não vai ver Deus chegou perto de Enoque e disse Enoque cara do jeito que você você não vai morrer você não deve ser Enoque eu vou te trasladar você não morreu eu vou te pegar no céu ele pega Enoque e leva para o céu você não vive com ele gente você vê muita história de Enoque não você vai achar lá em Gênesis 5 24 algo sobre Enoque Enoque andou com Deus vai te ver ele não andava com Deus Deus olhou para esse geração toda como eu faço um traslado agora e foi um trasladado fez um traslado agora agora você do céu e levou você pensa bem numa trasladação dessa sem morrer sem nada então me chama muita atenção que as pessoas são trasladadas de um paraíso para o outro mas é que quando você vê ele obteve um testemunho pode ver a respeito dele ele obteve um testemunho e deu um testemunho de ele de ter agradado a Deus Enoque fez muitas coisas como muitas pessoas estão fazendo simplesmente Enoque agradou a Deus isso foi suficiente para Deus o tomar parecido a sua fé tem agradado a Deus você tem andado com Deus como quem você tem andado ele disse do seu companheiro olha que enquanto Abel fez o sacrifício agora você encontra agora uma obita no testemunho de andar com Deus de ter uma vida consagrada de dedicar a vida dele ao Senhor porque aprendendo com Abel a vida é um solto mas essa vida que Deus te deu você precisa de ter uma fé uma dedicação a Deus andar a cada dia a ser dependente de Deus a todo momento Bernal viveu apenas 365 anos enquanto Abel morreu ainda jovem entenda isso agradece a Deus tenha uma fé que agradece a Deus uma fé que Deus aprova o terceiro e penúltimo é a fé de Noé observa bem aqui em Hebreus capítulo 11 versículo 7 pela fé Noé divinamente destruído acerta o acontecimento que ainda não se viam sendo também que Deus apareceu uma árvore para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou o bem da justiça que vem da fé Noé o seu nome significa Leva descanso alívio conforto em 1 Pedro 2 5 Pedro revista que Noé foi o pregador da justiça ele apregou a justiça e disse para que povo do mundo seria rasgado com água que ele estava fazendo arca ele preparou uma arca para sua família Noé se tornou o maior pregador do antigo testamento Alguém sabe do que? Sabe que o homem que conseguiu colocar toda foi o único que conseguiu colocar toda a família dentro da água Mas o que ele conseguiu? Davi não conseguiu? O que ele no antigo testamento ele colocou? Ele falou o que chegou e colocou a família E o desafio que você tem de colocar a sua família na água sempre fica um para trás igual a mulher de novo E ele conseguiu pregou quantos anos? 120 anos Ele não conseguiu salvar nem o homem ou mais Mas na família dele o texto demonstra que ele preparou a água e colocou a família dele Pregador da justiça 120 anos Olha na fé que nós esse homem que descansava no Senhor ele obedecendo a construção da arca mesmo vendo cassetas que estavam em volta não estavam chovendo as coisas corriam tudo normal as pessoas corriam casavam e davam em casamento até o dia que ele entrou na água quando ele entrou na água começou a trovejar começou a ficar chuva manhosa que não para nunca eu creio que muitas pessoas tentam fazer um barquinho uns navios bem pequenos ou fizeram uma embarcação forte e entrou dentro com volta e dentro ele se achava um homem de 70 180 metros e nada resiste e eu creio que muitos gritavam abre a arca noé mas por que noé não podia abrir a arca porque foi Deus que tinha fechado a arca e quem podia acuprir a arca ou a porta da arca era simplesmente Deus e aquela geração foi toda destruída porque não ouviu aquele pregador da justiça e Jesus refiou sobre noé assim como foi nos dias de noé assim também será na vida do filho do homem as pessoas comiam casado dado casamento até o dia que noé entrou na arca e veio de nuvem e conseguiu a todos vai acontecer a mesma coisa também nos dias do filho do homem as pessoas vão divertir tudo tranquilo tudo beleza tudo que enfocar Jesus volta e vem a serpência vão estar perdidos para sempre aqueles afogados nas águas e agora aqueles que afogaram nas águas e aqueles que até a nossa geração presente irão para o lago de fogo e chove vão ficar entre os séculos e os séculos sofrendo porque não estão ouvindo o evangelho precisamos de ouvir o evangelho o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê ouça o pregador da justiça porque noé tinha mensagem que Deus ia destruir aquele mundo antigo com água e agora este mundo presente as coisas materiais elas serão dissolvidas está legal a ilha de Deus vai ser tão grande contra este sistema contra toda ele vai desfazer o apóstolo Pedro diz que os elementos artísticos vão se desfazer o fogo da ilha de Deus será tão grande que a terra vai desfazer e lá vem a palavra mesmo do apóstolo Pedro eis que cria um novo céu e uma nova palavra terra é aquilo que Jesus diz que foi preparar uma morada para nós então quero que você entenda bem sobre isso por que? o relacionamento que tem a fé de Noé com a volta de Jesus ele é o pregador da justiça Deus irá fazer justiça Deus irá fazer justiça inundando o mundo antigo com água e quando ele faz a comparação tem que entender que hoje as coisas podem estar tudo normal você pode ficar tranquilo não aconteceu nada beleza todo mundo vai morrendo pode ficar tranquilo olha mas que dia Deus vai fazer justiça com todas as pessoas que rejeitaram a graça dele serão condenados para sempre o evangelho está sendo pregado e Jesus ele fala a respeito a parábola do rico e Lázaro o rico tinha uma vida folgada tranquila e beleza e lá na porta dele tinha um cara passando fome e necessidade engraçado ele dá o nome do pobre mas não dá o nome do rico só fala o Lázaro e o rico Lázaro foi com o seio de Abraão estava no céu no paraíso o rico também vai e morre ele por incrível que pareça o que se perde como Lázaro morreu fala com o senhor do servidor é que a ideia que se tem é que quando ele acabou de morrer os cães vieram e comeram a carne a carne subiu sua sala e pronto acabou os cães já não tiam ferida deles e os cães passaram muita fome naquela as ladrinhas aqueles cães que tinham aqueles cachorros e o rico não foi sentamento bonito só o rico foi para o tormento e lá o rico disse o seguinte assim manda Lázaro só apontar para aliviar para mim que não gente não fala o seguinte já que ele tem jeito para mim manda um lá manda Lázaro ressuscita Lázaro manda ele na terra lá tem cinco irmãos lá eu não quero que meus irmãos venham aqui e Abraão disse o que tinha vindo prestar atenção na palavra de Deus lá tem alheios profetas ouça tem muita gente que está procurando difunto testemunho de gente procurado de coisas estandóveis e a palavra está aqui amados e é nessa palavra que todo ser humano vai dar conta então pense em Noé o pregador da justiça Deus fará justiça e pela fé ele salvou a família ele obedeceu fez a arca salvou a família dele e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé amém vamos ao último para a gente concluir a fé de Abraão observe bem o versículo 8 do capítulo 11 de Deus diz pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partir sem saber para onde ir pela fé perignou na terra da promessa como terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jabó herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus o arquiteto e edificador versículo 13 para concluir todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas vendo-as porém de longe e saltando-as confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra o nome Abraão significa pai de um grande povo antes dele se tornar Abraão ele chamava Abraão que significa pai de um povo mas quando acrescenta essa letra A esse alfa né pai de um grande povo pai de uma grande nação e algo na fé quando se fala de Abraão eu pesquisando encontrei Tiago capítulo 2 versículo 23 Abraão foi chamado amigo de Deus e o lindo acho que o Jesus dizia vocês meus amigos se fizeres o que eu vos faço e Abraão creia no Senhor e isso foi importado como justiça Abraão Abraão amigo de Deus se você obedece a Deus você é amigo de Deus tem possibilidade de você desenvolver comunhão ter amizade com Deus mas eu quero que você entenda a respeito da fé de Abraão quando eu penso as decisões que você precisa de tomar diante de Deus que existe o Hebreus diz que olha a fé é um firme fundamento ou a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não vê e olha Abraão Abraão eu posso dividir aqui em três partes primeiro Abraão partiu sem saber para o dia o terceiro e sai da tua terra e da tua parentela eu fazer de você uma grande nação ele saiu sem saber para o segundo lugar ele eliminou uma terra da promessa como terra negra olha para você ter ideia eu tinha o dia do sobrinho dele para poder escolher o sobrinho dele como se eu teve problemas os pastores ali o reino cresceu muito olha o jeito do trabalho ele sentou o sobrinho dele pode escolher como se eu quer a gente tinha a caminha linda do João e Abraão partiu para onde? para o deserto então eu digo irmãos que você precisa entender que no deserto é o lugar em que a gente cresce olha se você Jesus foi metado no deserto Moisés conduziu o povo no deserto no deserto você vive quantas lições quantos desafios tem no deserto mas o deserto é o lugar da gente ficar forte e como Abraão ficou forte como ele tornou-se pai de uma grande nação e hoje nós somos aqui geração de Abraão ele andou ele perivinhou na terra da promessa como terra dele e essa consciência nós precisamos de ele nós não somos nós não temos nada a ter neste mundo do mesmo jeito que nós chegamos nós vamos partir tudo aquilo que está nas nossas mãos somos apenas administradores daquilo que pertence a Deus precisamos entender que estamos aqui neste mundo como peregrinos estamos aqui de passagem em morro e você vai entender que Deus é o nome do povo e da prata tudo pertence a ele até a nossa vida pertence a ele Abraão foi um homem que partiu sem saber para onde iria peregrinou na terra da promessa e onde mudaram ele aguardava observa bem que ele aguardava o novo céu uma nova terra observa bem que no texto ele diz que ele aguardava a cidade que se pudesse ele aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador e aí você chega na conclusão ele aguardando ele viu que o povo tinha que a ideia de Canaã é a terra da promessa do povo de Deus eu quero que você entenda quando você vai no livro dessa meta o povo de Israel sonhava em ir para Canaã era o homem de Deus para a terra prometida o lugar de Londres já comorava ficaram no edificador eles estavam retornando para Canaã então o sonho deles para Canaã então o povo de Israel era o povo de Deus hoje nós falamos o Israel de Deus é a igreja é o povo que arrependeu dos seus pecados olha a obra de Canaã ele aguardava o que nós estamos aguardando é a gentilha do céu é o que ele coloca aqui ele estava aguardando a cidade que ele tem fundamento do qual Deus é o arquiteto é o edificador é aquilo que João vê lá em Apocalipse a cidade onde o rio da água viva onde as ruas são de pedras ou aquela coisa que a gente entender que não vai ser as dores mas o valor o resplendor a glória que um dia vai ser aguardada para nós que estaremos com o Senhor observa bem que dentro dessa palavra íntima de aguardar a sua esposa sabe ela não tinha condição de ser mãe e recebeu uma promessa de ser mãe e quem prometeu foi fiel ela deu o seu filho ela teve um filho para que seria nossa a sua descendência agora o Isaac hoje nós somos aqui filhos de Abraão quero que você entenda na fé de Abraão que Abraão foi o homem que creu o homem que relacionou o homem que foi considerado amigo de Deus e a gente pegando esses quatro homens aqui eu quero que o Senhor acolhe o dedo dentro de você que tipo de fé você pediu para o seu coração você já teve conta com Cristo você já recebeu Cristo como seu seu valor e Senhor se você morresse nessa noite hoje você teria certeza que você iria para o céu você gostaria de tomar um posicionamento nessa noite eu convido você a fazer esse posicionamento nessa noite você se afastar da presença do Senhor faça isso nessa noite e atua para Deus porque pela fé você pode voltar para o Senhor você pode andar na presença dEle você pode ser amigo dEle se afastar se afastar você pode se afastar